Sejam bem-vindos ao Lifestyle em Português. Hoje vim ter uma conversa amena com uma amiga, uma conversa muito descontraída. Querem saber quem é? A Inútil. Hoje vim ser com a Maura, uma amiga também, conhecida. Uma amiga e para além de ser amiga, para mim eu já a considero família, não é? Exato. Não. Vim falar um bocadinho sobre o teu percurso profissional aqui em Portugal, que és de Angola, não é? Sim. E eu queria saber como é que é a tua relação com a moda, já que trabalhas com uma série de estilistas, com uma série de marcas, então fala-se um bocadinho. Bem, eu vou começar, não é? Do início. Eu comecei como modelo, eu tinha 15 anos e desde então, acho que desde muito cedo eu sempre tive uma paixão pela moda. Porquê? Porque eu sempre fui muito alta, muito magra. Então na escola a coisa era, ah, já está magra, é uma girafa o apelido, na escola girafa é essas coisas. E desde então, criei aquela feita, ah, se calhar podia ser modelo, se calhar podia ser miss, então, pensando com o tempo, aos 15 anos, recebi um convite para fazer um desfile em Angola. Minha mãe ficou um bocadinho incomodada. Reticente. Que isso, tão nova, não sei o que, mas era super alta, quase a mesma altura que eu tenho agora. Então, estava lá a minha mãe, sempre comigo e com a minha irmã, que também é modelo, que a Branca, mas a Branca começou depois, porque ela é mais nova do que eu, mas ela começou um bocadinho depois. Ela está em Luanda. Ela está em Luanda. Muito bem. E, bem, e comecei, né, minha mãe foi comigo e na altura, por acaso, quem estava a dar o curso às modelos para o evento era a minha tia Ana Marta, que também é modelo e sempre foi modelo cá em Portugal, muitos anos. E cheguei lá, então, a mãe disse, ok, tudo muito bem, então está com a tia, está entregue. Então, e desde aí comecei e não... Não paraste mais. Não parei, entre aspas. Parei um bocadinho, em intervalo, depois fui mãe, casei-me. Fui mãe duas vezes e quando tomei a moda já me senti assim um bocadinho excluída. Se calhar eram todas assim muito novas. Mas eu já era mãe e influenciou um bocadinho na minha existência, na moda. Mas logo a seguir, então, surgiu o convite para uma novela, que foi a primeira novela, foi o INDEC, que eu fui convidada, mas infelizmente eu não consegui fazer. E acho que é destino. É o destino, é o destino. E surgiu logo o segundo convite, que era para o INDEC, em que o personagem era muito giro, porque a novela tinha duas décadas, assim, acho que é assim que eu posso dizer, em que a novela começava com os atores, com os personagens com 15 anos, não é? E depois surgiam em adultos. Então, eu surgia na segunda temporada da novela e foi giro. Então, passei para cá, fiz outra novela, fiz aquilo. Depois, és conhecida bastante aqui em Portugal, começaste a ser reconhecida. Sim, sim, sim. Graças a Deus correu tudo bem. O meu primeiro projeto que acorreu super bem, foi a única mulher. Foi um personagem muito forte. Sim. Foi um personagem de uma mulher que saiu do nada, do... Como diz, do mato lá, ou do bairro, não é? Que infiltrou-se numa casa de pessoas ricas e tentou ficar com o marido da patroa, e que conseguiu, e que teve um filho. Foi uma história muito giro e muito forte. Foi. Que cá no início eu não estava habituada com isso, eu não estava habituada com a reação das pessoas. A abordarem também. Exato, quando é uma história mesmo de ficção, as pessoas levam muito a sério. Eu tive várias abordagens, assim, que a senhora, tipo, tu és mato, tu és horrível, deixei a lei em paz. Eu disse, uau, aqui as pessoas levam novela mesmo a sério. Levam muito a sério. É que levaram mesmo a sério. E foi muito giro. Foi muito bom. Foi um ano e dois meses e pronto. E neste tempo não entrou moda? Entrou. Entrou sim, que eu fiz alguns desfiles cá. Mas todos estavam associados à minha personagem cá. Ah, que engraçado. O primeiro convite que eu recebi para um desfile cá estava associado ao meu personagem. Que no desfile, eu fiz o desfile com a música da novela. A minha música da novela. Aquilo era mesmo a convidar pela Vita. Então, uma hora, criamos o convite, mas olha, vamos por a música da novela, que é uma música da Pérola, em que uma hora está a desfilar e a música, não sei o que, as pessoas reconheceram logo. Eu fiz o meu primeiro desfile com o Gil em Angola. Isso, se não estou em erro, em 2013... 2013, 2012, no Belas Fashion. E fiz com o Gil e criámos uma amizade. Então, quando me mudei para cá, ele contactou-me, porque o professor podia ser o rosto dele. Então, fiz a campanha dele, das noivas. Então, desde aí, sempre que ele tem um desfile, eu vou lá e eu tenho um prazer enorme. Eu já disse, eu gosto de vestir de noiva. Eu gosto de vestir de noiva. Então, sempre que ele me liga, Maura, pode ser? Eu conto que sim, eu estou lá já. Então, é sempre bom trabalhar com ele. E com os outros estilistas? Já tiveste alguma abordagem? Sim, sim, sim. Cá, os portugueses. Sim, cá os portugueses. Já com o João Rolo também. Já desfilei para o João Rolo. Já desfilei para a Micaela Oliveira também, que eu tenho uma relação boa. Muito bem. O João Rolo também tem uma fantástica ligação. Às vezes eu ligo o João, preciso disso, fiz aquilo. Estou com o Invento X, ele está bem, Maura está aqui. São sempre muito, muito, muito claros. Muito peritos. Agora, gostava de saber, normalmente, eu acho que o teu modo de vestir, é muito casual. Exato. É muito tender. É exato. Eu, é assim, às vezes a minha ídima diz, Maura, tu tens que variar um bocadinho mais, mas eu não me sinto confortável. Eu sinto-me confortável, tipo, com base. É uma calça de gangue, uma t-shirt, eu vou, até se tiver que vestir assim, para um jantar, alguma coisa, eu vou com um vestido preto e já estou bem, porque eu não gosto de alterar as cores padrões, eu não me sinto confortável ainda. Se calhar, porque eu nunca tive essa audácia, né, de tentar experimentar uma outra coisa, então... Então temos que trabalhar, temos que trabalhar. Se calhar temos que trabalhar isso. Temos que trabalhar isso. E várias vezes eu me visto assim, e as pessoas dizem, Maura, estás tão bem com essas cores, mas não me sinto confortável. Então, quanto menos, para mim é mais... Pá, esquece. É muito... O amarelo ficava tindamente. Eu adoro o amarelo. Eu adoro o amarelo, porque é aquele amarelo-mostarda. Adoro o amarelo, porque eu uso... É a cor que eu mais uso no verão. No verão. O branco... O branco sempre. Também sempre. Mas é que eu estou sempre nestas cores. Eu estou no branco, no nude, no preto, no azul, de vez em quando, vermelho, uma peça ou outra, se faz no meu armário, eu tenho, tipo, vestidos... Vermelhos tem dois, ou uma coisa assim, eu uso muito, um pouco. E é uma coisa que te... Exatamente, mas eu não me sinto confortável. Eu acho que eu... Eu não sou muito de seguir tudo o que sai. Imagina, sai agora. Estamos a usar... Estamos a usar as turbantes aqui. Eu uma vez usei, e disse, a mim não me fica bem, não uso. Ponto final. Claro, claro. E estamos a usar agora... Os tênis assim, aqueles grandes. Eu não vou usar, porque são coisas que eu não... Eu tenho um perfil, tenho uma forma... Não te identificas. Não consigo, não consigo. Então, por isso é que eu estou sempre na mesma coisa, tenho sempre aquele perfil e não saio daí. Se calhar para um evento posso usar uma coisa que diariamente não vá usar, então, mas o resto é sempre o mesmo. vamos falar um bocadinho de acessórios também. Como é que tu implementas os acessórios da tua alimentária? Eu, durante um tempo, achei que os acessórios não fossem... Não é importante. Vai, eu vou usar isto. Mas depois chegou uma altura que eu percebi que realmente são importantes. Mas eu, como já falei no início, eu sou muito menos do que mais. Então, o meu acessório frio é relógio, um brincozinho, às vezes sem brincos, às vezes sai sem brincos, né? Mais vale, de menos do que de mais. Mas é o que eu mais uso. O meu relógio está sempre. Até às vezes esqueço e me durmo com ele, mas acessórios é sempre importante para fazer o mate, né? De um look, né? Os óculos, que é uma coisa que é um acessório também que eu não dispenso nunca. Claro. Você sempre me esquece. Eu também não. Os óculos, né? Então, são os que eu mais uso. É os óculos, o relógio e os brincos. Normalmente, qual é a revisaria, a casa onde costumas ir cá em Portugal para te... Para te... Sim, é assim. Vamos falar aqui. Eu já fui a algumas, né? Já fui a algumas e... Mas eu gosto muito de uma que eu até já tive lá algumas vezes em eventos e já trabalhei com eles. Já fiz um tutorial para uma revista com as peças da Torres, dos Balheiros, né? Que tem na avenida e que tem aqui no Shopping Cascais também que eu gosto muito. E... E eu gosto. Tem sempre peças bonitas. Eu, por acaso, até já estive a pensar uma vez em fazer uma... Uma parceria, assim, um desenhozinho de joias e perguntar. Por acaso, estive nessa brincadeira no dia que fiz as fotos que fiz para uma revista que foi muito giro. que eu fiz com peças fantásticas e lindas e tenho ido aos eventos e tenho coisinhas de lá também. Então tens que falar com a administração para ver se... Exatamente, exato. Para ver se... Mas é giro. Acho que é uma casa muito acolhedora, né? Eu sempre que vou lá muito bem atendida e eu acho que eles são excelentes adicionais. E pronto, é isso. Mas pronto, as joias são mínimas. Umas pecinhas daqui, mas ali não é nada muito além. Porque as pessoas têm, às vezes, um tabu, não é? Quando falam de uma casa de joias ou pensam que vais para lá e vais gastar milhões. Mas não, tu tens peças bonitas e que acessíveis para alguns. Não é só aquela coisa. Também eu vou para lá e se calhar aquilo é tudo muito caro. Não, tu consegues ver um anelzinho, um brinquinho e consegues ter peças muito giras. E até mesmo da própria marca, né? Da própria marca. Da Torx, sim. Exatamente. Então eu gosto muito. Em relação à parte familiar, tu tens duas filhas lindas, não é? Que eu conheço. Adoráveis. Como é que tu, em termos de... Outfit. Ok. Escolhes com muito cuidado ou como é que é? Sim, sempre. Eu tenho uma cheia de estilo e uma mais simples. Mas eu tento conciliar os dois e tipo, não, vocês não vão usar isto com isto porque isso não fica bem. Vocês têm que vestir assim, assim. Eu tento puxar elas assim um bocadinho para terem um estilo assim mais meninas, mais princesas que hoje em dia é quase impossível que as meninas queiram usar calças e tops e essas coisas. Então tenho puxado elas um bocadinho para aquele lado mais princesinhas. Não que o outro lado não seja bom, mas eu tento fazê-las mais menininhas, mais princesas que eu gosto. Exatamente. Então eu tento passar um bocadinho o que eu gosto para elas, mas sim, elas também adoram isso. Elas adoram essa moda, adoram essas coisas. E as máscaras? Agora na hora de fazer looks, agora já temos uma série, uma variedade. Mais um acessório, não é? Mais um acessório. Sim, eu confesso que sim, que atrapalha, porque às vezes eu fico, imagina, nós não vamos ter máscaras todas as cores, não é? Então às vezes eu fico, hoje eu vou vestir vermelho. Se eu tenho uma máscara tipo azul ou alguma coisa, eu penso, meu Deus, parecemos uns palhaços. mas é importante, temos que usar, mas faz sim, faz sim muita diferença na hora de fazer um look. Eu acho que as pessoas não vão ter que estar a comprar sempre máscaras todas as cores, não é? Sim, que é para estar a fazer. Então eu prefiro usar sempre uma, uma preta ou alguma coisa, se for que ter, para combinar com os looks, mas faz muita diferença. Acho que é um acessório extra. É um novo acessório. É um novo acessório assim extra. já foi contactada por alguém, algum estilista para começar a fazer algum tipo de... Sim, sim, sim. Já, já, voltando a falar no Gil, tenho usado as máscaras do Gil, são fantásticas e consigo combinar porque ele, por acaso, enviou-me uma que é preta e branca. Então consigo combinar com algumas coisas e uma vermelha e com um bocadinho assim de bordô, uma coisa que dá para combinar com muitos, mas se usar tudo branco posso usar a vermelha, se usar, imagina, preto, posso usar a preta e branca. Então consegui. E a Miquela Oliveira que também tem máscaras lindas num outro formato, que são completamente diferentes um do outro. Num outro formato a Miquela tem brilhos e lancholas, é assim, tipo algo mais acessório, mais para a noite, mais para a festa, é muito giro. E sim, fui contactada e tem usado as marcas. E diga-me uma coisa, Angola, Angola para si em termos de trabalhos de moda, em termos de costelistas e com... É assim, não vou dizer que sou velha, obviamente que não, mas eu já estou, eu penso dessa forma, eu vou continuar, quanto mais poder ter trabalhos de modelo e fazer, eu faço, mas eu já não sou nenhuma miúda de 18 nem 20 anos, eu já passo de lado dos 30 e alguns. Para mim, posso fazer, eu não tenho problemas com a idade, mas o mundo da moda é um bocadinho isto, tipo, eu já não posso fazer um desfile com uma miúda de 20, 20 ou 18, não é a mesma coisa, não é? Os editoriais não é a mesma coisa, então, cada coisa no seu tempo, eu gostava de continuar a ser modelo a minha vida toda, eu queria fazer campanhas como velha, como sei lá o quê, sim, mas se Angola tiver projetos e se eu tiver trabalhos em Angola eu faço de coração aberto porque é sempre bom trabalharmos no país que nos vê crescer, não crescer e é muito importante e eu estou sempre aberta para propostas em Angola de trabalho. Muito bem, muito bem. Obrigada. Nada, nada. Beijinho, agora não se pode dar beijinho, não se pode dar beijinho, não se pode dar beijinho. não se pode dar beijinho. Amém.